meus amores eu estou aqui no azulão o turno especial dessa semana é pra falar de peças até 50 reais eu tô no movimento muito legal por aqui em todos os shoppings que eu passo eu trago pra você até 50 reais precinho arrasador pra você conhecer as opções não só aquele preço que a gente gosta de mostrar os lançamentos que é um pouquinho mais caro 50 reais esses ficou qualquer um desses 50 ó tudo 50 tá falando que tudo isso aqui ó esse poncha 80 mas aqui é tudo 50 aqueles lá também ou não também tudo 50 a gente pode comprar aqui na loja uma peça duas peças né tem cartão pra gente mostrar pra uma galera essa aqui né não é esse tá ó a gente está aqui na loja é 200 2305 fácil de achar perto dos ônibus aqui no corredor bem legal super iluminado super bonito e se vier na loja fala que viu carro é uma super obrigada viu eu sei amiga que você gosta de precinho né eu também gosto de precinho ó 25 reais 35 reais são peças arrasadoras vários preços ó blusinhas de 10 olha que linda essas por 20 olha a manguinha que coisa mais caprichosa super fofinha é amiga está preparada pra ver todo todos os lançamentos vamos falar aqui preço arrasador olha só essa linda peça nem moletom amiga qual o valor desse moletom 35 olha que graça olha as cores ó e é de qualidade bem grosso tá preparado amiga para vim gastar aqui no shopping azulão e começar o negócio investir olha que fofa ó já é lançamento essas daqui são qual o valor essa aqui 25 aqui no shopping azulão 25 reais todas essas daqui são lançamentos fofos aqui no shopping azulão super fofo bom tem cartão da sua loja se vê na loja arrasa amiga compra muito aqui no shopping azulão você vai amar bastante vários contatos para você e eu sei que você vai falar que amou né amiga ou não amou escreve eu vou trazer o que você precisa bora arrasar amiga brigada tudo bem qual o valor dessa calça de moletom 45 aí gente 45 até 50 reais e essas bermudas a partir de 39 99 linho com elastano muito bem linho com elastano e é super fofo a partir de 39 a partir de 39 99 então gente nesse vídeo especial você vai amar ver o que são peças até 50 reais tá que aquele precinho bom então essa calça de moletom 45 essa parte de 39 99 e essa já passou é um pouco demonstrar amiga 55 não até 50 então a gente já tem nessa loja tem um cartão a gente tem peças arrasadoras além de ser muitos outros produtos tem na loja tem várias peças legais você vai só ter uma idéia ai eu queria ver todos os itens da loja você pode chamar loja e pedir o catálogo tá bom brigada amiga olha só 99 99 e 9 olha que fofo várias peças super legal com aquele precinho então tem as peças de promoção ó as garrafinhas 14 99 a gente tem essa aqui também por 9 99 amiga que que isso pressão tudo bem tudo bem amigo ó 35 olha quantas peças lindas 29 99 30 reais tem cartão e essa moletom qual valor é 30 reais amiga azul lão tá sensacional várias peças maravilhosas olha só daqui por 45 olha essa essa aqui nessa loja pode comprar uma peça duas peças a 39 olha essa por 14 99 pressão arraso só que ela é mais fina tá bom aí você fala qualquer diferença dessa pra essa é a qualidade do do material também e também se a trama é melhor tá anota esse contato fica aqui no shopping azulão se via na loja arrasa amiga pede o cartão solicita para todo mundo o catálogo tá meus amores eu sei que te assustei não se preocupe que nós vamos arrasar agora olha que fofinho qual o valor dessas calças 20 reais é de menino olha que fofo arrasou tem cartão amigo olha os bobojaco também infantil qual que é o valor 150 reais os bobojaco e aquele lá de simão que é de lã batida 120 tamanho que tamanho tamanho amigo 6 e 8 tá 6 e 8 mas elas são vários bobojaco também por aqui no shopping azulão a loja chama show da lua olha que fofo eu sei amiga não sei que você curte peças infantis também tem aqui no shopping azulão e se vier na loja fala que viu com uma rua eu amo já tem bastante coisa de verão ó tá chegando verão olha que lindo esse vestido qual que é o valor ó 55 o que que você tem até 50 reais ou até 50 reais esse vestido rosa por exemplo tá bom a loja fica aqui no box 116 tem cartão aqui na pano verde também mostrar o cartão já esse verde aqui qual o valor 50 no atacado qual que é o mínimo cinco peças variadas m e g esse é um cartão aqui chama tiere tiere moda você vai arrasar tá são várias peças legais aqui desse lado é só o logo vamos seguir muito obrigada e vamos aqui nessa aba de cá e são vários corredores é muitas lojas ó 35 reais ó moletom por 35 amiga a plaquinha 35 reais são várias peças incríveis também ó super fofinha 20 reais de manga longa ó 20 reais 25 olha essa aqui também por 25 vários preços 25 olha essa aqui é uma coisa mais 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 Tchau.